Sábado, olha, começou a semana passada e agora, sábado, já teve uma nota do Barra Torres sobre a questão da nota da Anvisa. E eu queria já jogar essa matéria. E o presidente hoje da Jovem Pan também voltou a engrossar o discurso que a gente vai comentar hoje. E olha que vai render esse assunto essa semana. Coloca aí a matéria, Evandro. E mais uma vez, o presidente Jair Messias Bolsonaro questionou o interesse da Anvisa sobre a vacinação em crianças contra o coronavírus. Em sua fala, Bolsonaro disse, abre aspas, o que está por trás disso é pela sua vida ou pela sua saúde? Fecha aspas. Insatisfeito com o comentário, o diretor-presidente da Anvisa se pronunciou. Observe trechos da nota. Senhor presidente, como oficial-general da Marinha do Brasil, servi ao meu país por 32 anos. Pautei a minha vida pessoal em austeridade e honra. Como médico, senhor presidente, procurei manter a razão à frente do sentimento. Mas sofri cada perda. Lamentei cada fracasso e fiz questão de ser eu mesmo o portador das piores notícias, quando a morte tomou de mim um paciente. Como cristão, senhor presidente, busquei cumprir os mandamentos, mesmo tendo eu abraçado a carreira das armas. Nunca levantei falso testemunho. Vou morrer sem conhecer a riqueza, senhor presidente, mas vou morrer digno. Nunca me apropriei do que não fosse meu e nem pretendo fazer isso à frente da Anvisa. Prezo muito os valores morais que meus pais praticaram e que, pelo exemplo deles, eu pude somar ao meu caráter. Estamos combatendo o mesmo inimigo e ainda há muita guerra pela frente. Rever uma fala ou um ato errado não diminuirá o senhor em nada, muito pelo contrário. Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e, pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate. A Anvisa autorizou a Pfizer para vacinar as crianças contra a Covid-19 desde o dia 16 de dezembro. Contudo, o governo federal só fez a liberação em janeiro após uma consulta pública. Até o momento, o presidente Bolsonaro não respondeu à manifestação do presidente da Anvisa. Olha, essa nota aí, está dando o que falar. O presidente hoje voltou a dizer, se conhecesse antes o presidente da Anvisa, não teria nomeado. E ele vai ser até 2024. Olha o que está dando. Agora eu lhe pergunto, Moisés, não vou chamar Costa não, vou chamar Cruz, porque estava trocando, sabe? Moisés Cruz, eu lhe pergunto, precisava dessa nota tão dura? E o presidente tem que pedir desculpa publicamente? Se ele errou, dê sua opinião. Zezinho, eu acho que o presidente vem de uma maré muito ruim de nomeações. Antes de nomear o general, o almirante, que é um posto equivalente a general, conversaram, foi apresentado, tiveram uma boa relação. Outros diretores da Anvisa já entraram através da indicação do presidente da Anvisa, que indicou para o presidente, o presidente acatou todas as indicações, é Barra Torres, né? Barra Torres. Barra Torres, pois é, o Dormirante Barra Torres. E aí o presidente disse assim, que não sabia por que a Anvisa estava aprovando com tanta pressa, sem questionar, porque o que mais chamou a atenção do presidente é a Anvisa não questionar nada da fabricante com relação a não ter um relatório pronto ainda para dizer das sequelas futuras, porque a FASA só vai ter relatório para 23, 24, 25, 26. Então não foi feito nenhum questionamento. O presidente disse que no Rio Grande do Sul não há um óbito de crianças. Isso questionando com Barra Torres, pelo telefone, conversando, uma conversa, aqueles questionamentos. E o presidente já disse que em momento nenhum acusou Barra Torres ou qualquer diretor da Anvisa de improbidade ou coisa parecida. Mas assim, o que eu posso ver, Zezinho, nessa fala do Almirante, é que está todo mundo navegando. Hoje, surfar na costa do presidente, bater no presidente, nadar nessa questão aí, da Ibope está indo bem, todo mundo está batendo, STF bate, ministro está há tantos minutos, tantas horas para o presidente se retratar, governadores batem. E o presidente da Anvisa é mais um que está surfando nas costas do presidente. Samuel Costa, o presidente era para pedir desculpa ao Barra Torres, porque, na verdade, foi a seguinte, o presidente hoje voltou a repetir, ele falou, olha, tem algum interesse aí, tem alguma coisa errada. Eu queria que você, a grandeza do cargo, estou falando sobre a nota que o Barra Torres emitiu publicamente sábado. o presidente se errou, tem que pedir desculpa? Voltaria e disse que os homens erram, os grandes homens reconhecem quem erram. Bolsonaro, a todo instante, desde quando entrou na vida pública, erra constantemente. Agora, você que está me assistindo, tem todo o direito de apoiar ou desapoiar o seu desgoverno nefasto e cruel, com pobre e benevolente, com os ricos e poderosos. Agora, meus irmãos, se reparem bem aqui numa seguinte coisa, se o Bolsonaro faz inlações capciosas, infundadas, levianas, mentirosas, indecorosas, em face de um albirante, o Barra Torres, que é um profissional da saúde e de excelência, que todo o seu relatório é baseado no laudo técnico-científico, e aí ele não denuncia, ou ele está prevaricando, mais uma vez, como foi no caso da Covaxin, onde o líder do seu governo, Ricardo Barros, aquele corrupto, está cobrando cerca de um dólar por dose de propina da vacina indiana com a Covaxin. E nesse mesmo sentido, se ele não estiver prevaricando, mais uma vez, como já fez rotineiramente, no decorrer desses três anos e quase um mês de desgoverno, ele está levantando falso testemunho. A fala do almirante é uma fala concisa, verdadeira, e você que é cristão e apoia o Bolsonaro, e que ao menos fala que ama a verdade, deve apoiar essa fala. Agora, o que a gente não pode é uma pessoa, como o Bolsonaro, que ainda ocupa o Palácio do Planalto, age de forma totalmente, não tem a capacidade de ouvir. Depois você tem um contraponto, Paulo. Deixa eu falar aqui. Você tem um contraponto. Isso, o bispo Paulo tem que ter a capacidade de ouvir e a doutora Rosane Jão também. Eu não abri minha boca. Não, você está recorrijando aí, fazendo o gesto. Não, por favor, Samuel. Eu discordo de uma coisa, já aqui, eu discordo. Eu discordo. Não tem capacidade de ouvir. Falou meu nome, falou meu nome, acabou, falou meu nome. Samuel, por favor, agora deixa eu abrir a boca aqui e a gente conclui sua fala. Eu discordo de gênero e grau por uma coisa. Veja bem, eu não ia falar nada, eu só estava, eu estou indignado. Misturar cristão, nós não estamos falando de cristão, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando da fala do presidente, nós estamos falando da declaração do presidente da Anvisa. Então, se resolva aí, para de ficar citando cristão, católico, espírita, evangélico, livre pensador, cada um tem a sua religião. Cita o cidadão. Cidadão, se você apoia Bolsonaro, você é um canalha. Então, diga o que você acha do cidadão. Agora, não mistura a religião, pelo amor de Deus. Você está correto. Agora, conclua em 30 segundos, Samuel. Você que é religioso, evangélico, que apoia o Bolsonaro. Só o evangélico que apoia o Bolsonaro? Tem católico que apoia o Bolsonaro? Por favor, Paulo. Tem budista que apoia o Bolsonaro? Tem muçulmano que apoia o Bolsonaro? Tem espírita que apoia o Bolsonaro? Tem ateu que apoia o Bolsonaro? E tem... Paulo. E do outro lado, tem também... Ô, Paulo. Essa narrativa que eu fiz agora... Por favor, Paulo. É o contrário de gente que não apoia também. Paulo, é só um minuto. Deixa ele concluir, depois você vai ter direito ao contraponto. Eu não ia... Você tomou meu nome, eu estava quieto, eu estava... Eu tenho direito de achar... Mas, por favor, segura aí. 30 segundos, Samuel. Você que é religioso, cristão, evangélico, budista, agnóstico, que ama a verdade, cobre do Bolsonaro que ele venha a público e se retrate. Porque isso é feio uma pessoa que ocupa o cargo mais importante na nossa república. Então, Bolsonaro, para de levar mentira. Agora, doutora Rosângela, faça o seu contraponto aí sobre a fala. Você acha que o presidente tem que pedir desculpa ou não? De forma alguma. Não vi motivo nenhum, nenhum, para ele ter que pedir desculpa. Tá? As preocupações do nosso presidente é válida. Hoje mesmo, estava uma senhora com sua filha de 16 anos à beira da morte devido às reações da vacina. A menina tem 16 anos. Teve o rapaz aqui de Vilhena, um menino, um menino de 12 anos que faleceu na primeira dose. Teve problema cardíaco. Então, essas preocupações são válidas sim e não tem que nada se retratar. O general, o almirante, ele quis se aparecer. Essa é a verdade. Pronto. Olha aí, a doutora foi... Agora vamos aqui. Professor Herbert, a nota foi uma nota dura. O próprio presidente falou. O que você acha essa briga da Anvisa com o presidente Bolsonaro? Ela é boa no momento desse? Zezinho, meus colegas de bancada e quem está em casa nos assistindo. Eu assisti a live, o vídeo do presidente Jair Bolsonaro várias vezes em que ele faz acusações sérias à Anvisa, aos técnicos da Anvisa e levanta a suspeição ao almirante Barra Torres. Em seguida, eu fui procurar o currículo do almirante Barra Torres. Ele é um profissional de excelência da nossa marinha brasileira. A marinha brasileira da qual eu tenho orgulho e você patriota que está em casa nos assistindo também tem orgulho. Agora, o presidente Bolsonaro, desde que tomou posse, briga todos os dias com alguém. Ele briga até com o vento, até com o mosquito da casa dele, ele deve brigar. Eu nunca vi uma pessoa que não saber, não conhecer a relevância do cargo que ele ocupa. Ele briga com todas as instituições, briga com o político, briga com o governador, briga com o prefeito de capitais, briga com ministros e agora está brigando até com os generais das nossas forças armadas. E um gestor, um bom técnico, que é o almirante Barra Torres, que todos os seus pareceres técnicos é em cima, como disse aqui o nosso amigo e colega de programa, pareceres científicos. E ele é um médico de respeito. Então, quando o presidente Bolsonaro diz que tem algum interesse, ele tem que apresentar provas. E muito me estranha a fala da doutora Rosane, que é advogada, que sabe que para acusar ou levantar qualquer suspensão, tem que ter provas. Então, que ele venha à sociedade brasileira e apresente suas provas. Porque, novamente, isso é uma cortina de fumaça para desviar a atenção do povo brasileiro dos reais problemas que o nosso país enfrenta, como o preço da gasolina, os juros altos e a fome. Paulo Cavalcante, presidente, está certo? Ele, ou o presidente da Anvisa, errou com essa notadura? Empresado cidadão e cidadã, antes de qualquer coisa, você é cidadão, você é cidadã, independente da sua religião, da sua fé. Eu quero dizer uma coisa para você. O presidente, ele tem a sua maneira de agir. Quando ele vê um órgão que pensava de um jeito mudar completamente, alguma coisa está errada. Você dá vacina em quem não está transmitindo, você dá vacina em quem não tem risco, praticamente não existe quase risco nenhum em crianças. Essa vacina, ela trabalha com aquela questão do DNA, aquele monte de coisa, existem aquelas dúvidas, é pedido na bula, não é Moisés? É pedido na bula, você já citou pelo menos umas 20 vezes que na bula está dizendo que a criança pode criar um coágulo, pode criar isso, pode criar aquilo e que eles mesmo, na indicação da Anvisa, diz, olha, fique em observação, se passar mal. E agora, gente, a gente está vendo tantos casos, veja bem, não é criar uma fake news, não é criar uma fake news, tantos casos de pessoas que estão tendo um infarto, tendo isso, tendo aquilo, veja bem, é um direito seu vacinar e não vacinar. Eu acho, eu acho que o presidente da Anvisa em liberar essa vacina para crianças, ele que tinha um pensamento diferente, mudou agora por pressão, com certeza, deve fazer parte daquele grupo lá, né, que parece, é denorex, parece uma coisa, mas é outra, na realidade é isso, né, então eu acho que o presidente errou, agora veja bem, o presidente da Anvisa errou, agora veja bem, eu também acho que se o Bolsonaro não tem o que dizer sobre a administração desse presidente, ele criou um pensamento, olha, pode ser que há algum interesse, é uma coisa que não se deve falar, eu acho que nenhum nem outro está certo, mas o presidente da Anvisa está mais errado ainda, porque ele foi colocado pelo Bolsonaro, ele tinha no mínimo que ficar calado. Vamos lá, doutora, você pediu 30 segundos, por favor, sobre a fala de Samuel. Então, não, é do nosso... Do Herbert? Do Herbert, sim, então, acontece o seguinte, o almirante, ele realmente não teve respeito com a pessoa do nosso presidente. E o presidente teve com ele, com o presidente da Anvisa? Quando o presidente veio a se posicionar dessa maneira, é porque realmente ele teve algumas informações que o contraiam. Então, ele publique. Com certeza, ele vai publicar sim, porque Bolsonaro, ele não esconde nada, vai ter o momento, você pode ter certeza. O nosso presidente, ele é bem transparente, tá? Isso, você pode ficar tranquilo. Agora, eu acho assim, que aqui são pessoas que não têm argumentos, sabe? Que ficam fazendo ofensas à pessoa do nosso presidente, eu acho assim, que a gente tem que usar a linguagem que o povo precisa ouvir. Eu sou a favor, eu sou contra, eu sou contra, eu sou a favor. Vamos falar a verdade, qual o seu posicionamento, sem precisar ofender a pessoa do nosso presidente, tá? E nem ofender nenhuma outra pessoa. Aqui nós temos que ter respeito. É isso que eu preciso que vocês tenham. Trinta segundos, Samuel. A gente não pode subestimar a inteligência do povo brasileiro, essa mente tacanha de achar que, simples pelo fato do Bolsonaro ter utilizado do ato discricionário dele ter nomeado o almirante para presidir a agência regulamentadora Anvisa, o que significa dizer que ele tem que ser o serviçal. A época do rei Luiz VI, do absolutismo, onde o rei Luiz VI era o executivo, 15, era o executivo, 15, era o executivo, legislativo, judiciário, acabou. No Código Tributário Nacional está lá a atribuição do poder de polícia, no artigo 78, e dentro desse poder, a agência regulamentadora Anvisa, não pode ser serviçal e um puxadinho do Bolsonaro. É, Beto, trinta segundos porque a gente vai para as mensagens. Eu desconheço que aqui eu tenha feito um ataque à moral do presidente, à pessoa humana dele. Meus questionamentos em cima das faltas de políticas públicas para o nosso país e para o nosso povo. E eu acredito que as provas que ele tem contra a Anvisa devem ser as mesmas provas que ele tinha com as urnas eletrônicas. E até hoje nós estamos esperando e ele não teve capacidade de apresentar porque não tinha. que ele tem que ele tem